Embora Pontius fosse o mais forte e bravo entre eles, Zoya tinha outras habilidades completamente diferentes. Ela usava seu arco e seu arpel para manter distância de qualquer perigo. Possuía uma coragem única, embora servisse para motivos mais individuais do que honrosos. Zoya era uma ladra, muito antes de ser transformada em uma relutante heroína pelas circunstâncias. Mas nos últimos anos, Zoya tinha menos interesse em roubar da generosa alta sociedade. Em vez disso, ela direcionou sua atenção para o exterior, para terras distantes, de seus velhos e esquecidos tesouros e ruínas. E aí, Keremu, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E na continuação de Trine, estamos aqui com a Zoya, a ladra. Eu falei que ela era queira, mas ela era uma ladra, cara. E se liga já na imagem desse cenário aqui, muito louco, cara. Então vamos aprender a jogar com ela aqui, ou relembrar jogar com ela aqui. Porque deve ter alguns movimentos diferentes. Olha que sensacional. Só no arco. E está muito bonito mesmo, cara. Muito bonito esse... Olha. Vamos pegar as paradas aqui. E... Tem uma parada ali já. Muito bom. Bom, tem um negócio aqui para fazer que eu já fiz... Ah, tem que acertar lá em cima, será? Beleza. Beleza. Olha que da hora, velho. Beleza. Certinho. Tem que pegar as manhas mais de... Olha, tem vários sapos aqui, olha. As manhas de mirar a flecha, né? Está bem louco. Bem louco mesmo, cara. Oh, louco. Foi pulado errado. Vamos seguindo, então. Nossa, que da hora, velho. Opa. As armadilhas. Já subindo aqui. Você, sua chateação colorida. Provavelmente no... No próximo... No próximo... Próxima fase vai ser com o mago, né, cara? Vai estar bem da hora aqui. Oh, preciso dar um jeito de subir lá. Ah... Olha lá, ó. Espera aí. Já manjei, já. Beleza. Peguei aqui, desce. Muito bom. É, vamos prendendo as habilidades aqui. E eu estou meio que... Perdido com as imagens aqui, ó. Bem louca mesmo. Ó. Que da hora, velho. Pegar... Vamos tentar coletar todos, né, galera? Tem mais lá embaixo, lá, que eu estou ligado. Vamos dar uma volta lá. Olha lá, ó. Por aqui, ó. Ó, esqueminha, velho. Tem mais alguma coisa por aqui. Subindo. Galera, trilha sonora do jogo também. Bem tranquilinha a música. Da hora. Soltar. Vambora. Ela vai mostrando todas as movimentações dela. O que precisa fazer. Como foi o do guerreiro, né? O que precisa fazer. Yes. Foto da, Zy. Seu que tem mais lá? Ah, muito bom Certinho, ó, tem um esquema ali Yes Que louco, velho, que louco Puxar And O que foi isso? Muito bom, já fizemos mais uma fase com ela aqui E é isso aí, galera Completando mais essa fase aqui O próximo vai ser o mago, com certeza Eu vou mostrar pra você no outro vídeo como que vai ser com o mago Beleza, galera Eu tô muito impressionado e muito feliz De estar jogando esse jogo Com um visual bem prazeroso Dar uma olhada nesse jogo aqui e jogar com ele Bem louco mesmo Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar seu like, que ajuda bastante O seu favorito Compartilhe nas redes sociais E é isso aí, galera Valeu Até mais Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau